Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. E outra também, não caiam na... Tipo, aí o cara vai pronto, ele vai virar psicólogo e fala Ah, não, porque agora diálogo resolve. Diálogo, caramba, tá ligado? Diálogo é 30% da parada. O resto é você saber colocar o seu estilo de vida no relacionamento e não conversar sobre tudo. Porque nem todo diálogo no nosso também vai ser racional. O pessoal acha que vai chegar no casamento dois históricos conversando. Não, agora 30% da conta de ontem. Ah, não, agora você viu sua amiga ontem, eu vejo a minha ou amanhã. Cara, é por isso que eu falo, cara. Tem que viver a realidade pra assimilar com a teoria. Se você ficar só consumindo os livros, você vai ficar biruta, cara. Então, o relacionamento prático, o que que é? É você saber impor o seu estilo de vida, né? Não precisar dialogar para tudo. Porque como se precisar dialogar para tudo, significa que você vai tornar um relacionamento enfadonho. É uma burocracia do cacete. Você vai virar uma burocracia, um mini-estado. Você vai ficar... Tudo que você tem que falar... Desculpa, eu me peguei em contorno aqui na via 1, mas eu falei que ia para a via 2, vou demorar 5 minutos. Passei 20 reais no cartão sem te falar, desculpa aí. Tem gente que faz isso, você acredita? Exato, cara. Tudo diálogo e tal. A galera é psicóloga aí. A galera vai falar, ah, mas tem que dialogar mesmo. Mas tem essa ideia dessa linha moderna de que tu tem que dialogar, treper de casa, olha, é só conversar. Tá maluco? Isso aí é a feminina da terapia, né? O homem não gosta de conversar, velho. O homem não gosta e ele não vai conseguir... Não vai conseguir vencer essa batalha. Vencer a batalha? A batalha do diálogo no relacionamento. Quanto menos você conversar, melhor. Vou dar uma dica para você. Essa dica aí eu aprendi com o grande Arthur Petri. Entendeu? É o seguinte, você deixa ela falar. Entendeu? E aí você... Tipo, meio que você... Você desconecta. Ouça. Aí você... Ah, tá. Tipo, desconecta. Ou você dorme. Ou você tá olhando no celular. Entendeu? Aí quando ela fala alguma coisa. Aí depois ela falou... Você entendeu? Ah, tá. Entendi. Eu fiz um vídeo uma vez falando... Cara, eu não lembro o tema exato. Mas eu justamente trouxe as respostas que você tem que dar para a mulher. Aí tipo, é... Ah, tá. Não sei. Sim. Não. Talvez. Ah, nossa. Só isso você tem que fazer, rapaziada. Seu vocabulário é isso. É duas... Mas é sério. Duas palavras do máximo. Mas é sério. Funciona? Funciona, mano. Funciona. Funciona, juro. Falando em... Falando em... Sério? Esse lance aí. O Chris Rock tem um... Saudações ao Chris Rock também. Essa semana aí, meu Deus. Enfim, né? Mas ele tem que estudar porque ele fala isso, né? Ele diz... Quando o Sérgio fala lá com a mina, tipo ele... É... Oh, como é que é? No. Really? Get out of here. É isso. Get out of here. Já era. I told you that bitch is crazy. Quer dizer... Eu disse que ela é tua amiga na louca, tá ligado? Então, quer dizer... É... Infelizmente, você... O lance é você acordar algumas coisas básicas... E impor as vontades que você quer fazer. Não impor no sentido de ser um ditador, mas... Coisas que são razóveis que você não precisa avisar. Cara... O maior... Inimigo do homem em um relacionamento... O melhor, do homem em um modo geral, mas no relacionamento é pior ainda. É tentar se justificar toda hora, cara. Porque os homens têm a necessidade de fazer sentido. Lógica. Então, você fica tentando explicar coisas que você não precisa explicar. E você, claro... Se você não precisa... Você vai acabar se enrolando. E aí que a mina te pega numa discussão dessa. Ah, mas naquela noite, não sei o que, não sei o que, não sei o que quer dizer. Não, porque eu já falei. Então, assim... Ela traz uma parada lá de 1980. Eu acho que o cara tem que entender isso daí. Por exemplo, olha... A razão da discussão em si... Tipo, às vezes muda também. Às vezes é uma coisa que você fez. Às vezes não é aquilo que você fez. É aquilo que lembrou o dia que você fez tal coisa. Então, assim... É tanta questão... Que se você for entrar realmente numa discussão e justificar... Cara, não... Você não vai ganhar. É melhor você tentar aquilo que... Sabe, reduz a conversa ao máximo que você puder. Reduz qualquer tipo de discussão. Mas faça a sua parte de conversar, de perguntar... De tentar entender... Pra você poder resolver e não voltar naquele ponto, entendeu? Eu acho que é isso. Porque o homem, ele não vai conseguir vencer naquela hora. Mas se ele resolver o problema, tá resolvido. Tem até... Não sei se foi o David Chapéu que falou ou se foi o... Acho que o nome do outro agora que comentou aqui. Cara, quando você vai discutir com uma mina, você foca no argumento e não deixar de desviar pra coisas do passado ou de que a amiga falou e o que mais... Continua. Ela vai começar a te insultar. Ah, seu pai é pequeno. Você esquiva, tá ligado? Aí, tá ligado? E no final das contas, você ganha, sai andando. Vai ficar sem sexo, vai. Mas depois, como eu comentei numa live anterior, né? Você vai estourar o champanhe da vitória. No final... Tem... Sexo de reconciliação. Isso é verdade. É verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri